Com ela, Cláudia Feitosa Santana, querida, boa tarde. Boa tarde, Petra, boa tarde, nossos ouvintes. Posso mandar um boa tarde especial, já que você falou dos ouvintes de Campinas? Pode, vai. Porque eu sou campineira. Que linda, não sabia. Olha, amiga, não sabia. Então, você vai mandar um abraço para toda Campinas, que tem uma audiência altíssima, a CBN lá é super forte. É, eu só não sei onde eu nasci lá, depois eu pergunto para minha mãe. Não, por favor, mas não tem problema. O importante é que a gente abraça Campinas e todos os ouvintes que estão nos acompanhando nesse momento. E hoje a gente vai falar sobre inteligência artificial. Que história é essa? Que história é essa, Cláudia? De chatbot, de chat não sei o quê. E o chat começa a ter vida própria. Me conta como é que essa inteligência artificial vai ser usada. O que é essa história de chat para lá, chat para cá, conta tudo para a gente. Lá vem a Cláudia, né? Saiu uma notícia e todo mundo está achando que é uma coisa. Aí vem a Cláudia e fala assim, não é nada disso. Adoro. Ou então vem, mas normalmente vem aquela notícia milagrosa, maravilhosa. Aí eu já venho e falo assim, olha, não é nada disso. Mas agora eu quero trazer paz para o coração das pessoas. É o seguinte, não é para a gente entrar em desespero. Não precisa desse sensacionalismo de que o chat vai se transformar num ser contra nós. É um programa de linguagem e que usa e tenta utilizar, na verdade, o que a gente aprendeu com as redes neurais, de como o nosso cérebro processa a linguagem e tem um programa extremamente complexo, gigantesco, que não precisa estar só num lugar, porque assim, o nosso processamento de linguagem está só aqui dentro, né? Somos vários iguais, mas é só aqui dentro. Então, esse é como se fosse deslocalizado. Ele pode ter um pedaço aqui que está perto da orelha lá na China, um pedaço que está aqui perto da testa pode estar lá na Rússia, mais um monte nos Estados Unidos, quem sabe até um pouco no Brasil. Estou brincando assim, mas falar que é deslocalizado. Mas é um programa de linguagem. E o próprio chat diz lá uma coisa que está errada, porque eu não sei se... Já deve estar todo mundo sabendo que parece que ele mais fala a coisa errada do que a coisa certa. E tem uma frasezinha que ele mandou para o filho do meu amigo, porque eles já estão usando, já estavam usando no final do ano para fazer lição de casa. E dizia assim... Para colar, na verdade, é para colar que ele queria, né? Vai perguntar a lição de casa para o Inteligência Especial. É, para colar, para... Como é que fala? Para colar, para já pegar ali durante a aula a resposta certa para o professor. Mas assim, esse garoto, Pedro, é Pedro também. Ele é uma coisa excepcional. E assim, adoro conversar com ele, porque ele teve umas conversas super interessantes com o chat, desconfiado do chat. E aí, ele, com 14, 15 anos... Não, 16, 15, conseguiu provar o que o jornalista da Forbes conseguiu provar. Se eu peço para o chat um artigo que me explique por que a bolsa tende a subir, o chat me entrega isso. E depois, se eu pergunto para o chat por que a bolsa tende a descer, o chat também me entrega isso. E aí, ele foi pressionando o chat, fazendo pergunta, por exemplo, de musculação, de tempo de descanso de musculação. Aí, teve uma hora que ele falou assim para o chat, você está errado. E o chat respondeu assim, muito obrigada por me corrigir. Olha, mas, Cláudia, é importante a gente explicar, você falou, né? É uma programação, é uma linguagem. Deixa todo mundo muito espantado, porque você faz a pergunta e tem umas respostas realmente bastante interessantes. Você fala, nossa, como é que um computador, como é que uma inteligência artificial, será que vai pensar sozinho, será que vai sentir e tal? Mas é legal você falar, porque se é uma inteligência artificial e programada de linguagem, ela é programada para buscar coisas que já existem. Ela busca num banco de dados, certo? Não é que ela é um robô que vai criar coisa nova e vai interagir com você porque ela tem ideias próprias. Explica melhor isso para mim. Então, ela não tem ideia das próprias, ela é alimentada. Mas, como é um programa que recebe feedback e aprende, ele é um programa que vai ter um aprendizado particular, como a gente também tem um aprendizado particular. Então, ele vai criando uma inteligência própria em cada um desses programas, porque você vai ter vários chatbots. Você vai ter vários tipos de chat. Mas por que parece que a gente fica assustado? Nossa, parece que eu estou conversando com uma pessoa. Mas, ora, esse programa foi feito justamente para isso, para falar a língua que a gente fala. Aquele papo lá, daquela conversa, dele conversando como se ele estivesse se apaixonando pelo jornalista, que foi o que começou o boom, pode até ter sido, inclusive, programado para ter essa conversa. E pode ser que agora tenha sido retirado. Pode ter sido uma grande estratégia de marketing. Então, o que é interessante a gente pensar aqui, Petra, pensando aí nos nossos ouvintes, e eu pensando nessas crianças de 15, 16 anos para usar na escola. Há quantos anos, e a gente já teve essa conversa, Petra, várias vezes aqui com nossos ouvintes, há quanto tempo nós estamos questionando a escola? Há quantos anos? Há 15 anos, quando eu dava aula nos Estados Unidos, eu já dava aula, eu já dava prova sem consulta para fazer em casa, deitado na cama, se quisesse. E os meus alunos pediam, prof, please, pelo amor de Deus, me dá prova na sala de aula. Eu fico, por quê? Não dá mais para a gente continuar pedindo o que está pronto na internet. Eu tenho vários colegas que não pedem mais resumo de nada. Por que vai pedir resumo? Isso era no passado, Petra, quando eu fui... Agora, hoje, se você pede um resumo, ele é um plágio, ele é copiado da internet. Então, assim, exige muito mais do professor, mas, na verdade, deveria exigir muito mais da escola, da sociedade como um todo. Os chats vão vir para ficar. E você quer saber? Eu acho excelente. Por isso que eu quero trazer essa paz para os ouvintes, não entrar no sensacionalismo. Excelente por um lado, porque pode facilitar a nossa busca de uma série de coisas. O Google ainda é muito melhor. É, isso mesmo. Para fazer busca. Para fazer busca. Agora, o meu ponto é, então, vamos colocar aí para os nossos ouvintes refletirem e, a partir da nossa conversa, entenderem como não dá para você também ser iludibriado com a tecnologia, né? Quando você faz uma pergunta ou quando você faz uma busca e vem a informação para você, aquela informação, embora ele aprenda, ele faz toda essa conexão dos algoritmos e tudo mais, pode ter uma tendência de quem também coloca essas informações lá. Não sei, como é que isso pode ser, entre aspas, Cláudia, manipulado? Se o chatbot, ele é uma maneira super bacana da gente ter informação, conseguir informação rápida e tudo mais, qual é o cuidado que a gente precisa fazer em relação às pesquisas, ao uso que a gente faz disso e essas informações que a gente recebe? Agora, na verdade, se é para busca, continua sendo o Google. Mas, por exemplo, se eu tiver que escrever um resumo de um artigo que eu estou escrevendo e eu peço para o chat, dou as minhas informações e peço para o chat, por exemplo, escrever o resumo para mim, ele vai me dar um rascunho. E esse rascunho já pode ser bom. Você não pode confiar no chat para nada de informação. porque nós todos estamos alimentando esse chat. Então, está cheio de informação errada. É verdade. Como, na verdade, Pétria, está cheio de informação errada, mas que vai sendo corrigida no Wikipedia, tem muita informação errada em tudo. Então, quando ele fala que ele é baseado em informação e dados comprovados, como ele falou para o Pedro, ele estava errado, não é isso. Ele busca o que está ali, ele te manda. Então, se é para ele construir um resumo, você parte desse princípio. Por isso que só sabe, só vai poder usufruir, por enquanto, do chat, quem era especialista daquilo. Ou, então, por exemplo, teve um teste, Pétria. Alguns cientistas não conseguiram diferenciar se o resumo do artigo era escrito pelo chat ou é escrito por cientista. Por quê? Porque ainda tem muito resumo de artigo escrito por cientista que é muito ruim. É muito difícil. Assim, é meio ilógico. E o chat é quase igual. Mas a tendência é que melhore. Só que qual que é o perigo, o problema desse? É a mesma discussão nossa para o futuro do trabalho, como era na agricultura no passado. Não era quase 100% das pessoas não viviam em zonas rurais trabalhando para a agricultura. Veio a revolução industrial, começou o êxodo rural e as pessoas passaram para os... Não estava todo mundo apavorado? Não vai ter trabalho para todo mundo. Hoje existe uma série de trabalhos que a gente não podia nem pensar naquela época. Agora a gente tem dois caminhos. Pode ser que a automatização e a inteligência artificial venha de uma forma que a gente não tenha que fazer nada desse tipo de trabalho. Mas e aí? Pode ser que novos trabalhos que a gente não imagine venham a surgir, assim como foi depois da agricultura, mas também pode ser que não. E se não, o que nós vamos fazer? Por isso existe uma discussão muito grande sobre a renda universal básica. Porque nós todos, Petra, somos donos desses programas. Porque nós estamos dando os nossos dados para esses programas se alimentarem. Genial. Que discussão difícil. Assim como a população que vive na Amazônia é a dona da Amazônia. Merece receber o commodities ali, merece receber uma renda para ela preservar a Amazônia, se a gente pode pensar dessa forma. Nós também somos donos desses programas. E aí? Como nós vamos resolver? Totalmente. Você é... Mas só me fala uma coisa, assim, que eu... Isso até agora eu não consegui entender muito bem. Por que que aconteceu, de repente, esse free som com a história desses chatbots? Porque já tinha. E essa última leva, ela é mais inteligente, ela é mais acurada. Por que que, de repente, isso aconteceu em novembro, né? Que foi lançado o negócio. Por que, de repente, todo mundo começou a olhar para isso, Cláudia? Parece mais uma estratégia de marketing. Pronto. A sensação que me deu foi essa. Se você for comparar a Bolsa de Valores da Microsoft e da Google, esse até pode usar meta também. A Microsoft está super estável. Porque depois do final da pandemia, ali, final de 2021, todas elas começaram a despencar. Zoom despencou. Mas a Microsoft está se mantendo muito estável. e muito por conta do Sidney, que já vem trabalhando nisso. Então, assim, aparentemente parece que essa questão do marketing, mas qual que foi o boom? Porque a gente já tem a Siri, tem a Alexa. Eu falo com a Siri de vez em quando, mas é muito de vez em quando, porque ainda é muito rudimentar. Então, se fosse melhor, estaria melhor para mim. Mas a gente já tem muito disso, mas a gente ainda precisa dessa nossa inteligência humana de intervir, de checar. A gente tem uma série de inteligências coletivas para checar plágio na universidade, por exemplo, ou de artigo científico, mas ainda precisa. eu tenho um amigo neozelandês que ele cria programas para detectar papers falsos. Então, é tão mais assim, mas eu acho que esse boom, Petra, foi por causa daquele papo do sentimento, estou apaixonado por você. E que era uma linguagem, estou falando a sua língua. Todo mundo não quer se sentir apaixonado por alguém. Boa. E aí, assustou. assustou. E a gente tem mania, né, de humanizar tudo. A gente não humaniza tudo, Petra? A nuvem, a tomadinha. A tomada não tem carinha de smile. Neutra. Triste. A gente humaniza tudo. Emojis. Muito bom, Cláudia. Olha, eu vou ficar de olho nisso aí tudo. Eu acho que, assim, é muito importante a gente ter claro que é inteligência artificial baseada em dados, né? Então, isso é diferente. O pessoal tem muito medo da história do sentimento e tarará. Vamos monitorar isso aí, Cláudia, porque o pessoal precisa de consciência para o nosso cotidiano. Um beijo enorme para você. Continua lá conversando com o pessoal, lá com a Siri, o pessoal lá, a Alexa. mas não deixar, né, de tomar um bom vinho com o marido numa coisa, Portugal, delícia, gente, é o que a gente precisa. Tanto é que eu já estou sozinha, assim, de alareira e fiquei conversando com a alareira. Pronto. meditando com seus próprios pensamentos. Beijo, querida. Até sábado que vem. Beijo, querida. Beijo para todos os nossos ouvintes. Até semana que vem. Beijo, querida. Beijo, querida.